Quem cuida de quem cuida, um podcast da Cativa FM por Ana Paula Nakamura. Sejam muito bem-vindos ao Quem Cuida de Quem Cuida, um podcast da Rádio Cativa FM de Jatai Goiás que incentiva a promoção do autocuidado materno. Dedicado a elas que, independente de qual seja na cidade ou circunstância, de perto ou de longe, está sempre cuidando de nós. As nossas mamães. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, como eu disse no último episódio, hoje a minha psicóloga, ela saiu do consultório dela e veio aqui nos estúdios da Cativa pra gente conversar um pouquinho sobre os obstáculos que as mães enfrentam pra execução do autocuidado. E aí Ana, tudo bem com você? Como você está? Eu particularmente tô muito feliz por você estar aqui hoje comigo. E eu gostaria que você, por gentileza, se apresentasse. Oi gente, oi pra todo mundo que tá ouvindo. Eu sou a Ana, eu sou psicóloga, eu sou formada pelo UFJ. E hoje, atendo clínica e a maternidade, né? É um tema que surgiu pra mim desde o início da faculdade, sempre me interessei pelo tema. E quando eu me formei, apareceram muitas mamães. E eu comecei a atender várias mamães com filhos de variadas idades. Desde recém-nascidos até filhos maiorzinhos um pouco. E então eu comecei a querer entender mais sobre esse universo, sabe? Hoje, eu acho que eu divido os meus estudos em estudos que geram em torno de luto, de perdas, que é um outro tema que abarca muito os meus estudos. Mas eu abracei os conteúdos da maternidade, da psicologia neonatal, que é assim que a gente chama, né? Que envolvem desde a gravidez, os cuidados com as mamães, desde antes do bebê chegar. Até pra sempre, né? Que nasce uma mãe a partir daí. Ai, como é bom a gente se preparar psicologicamente. Eu acho que da mesma forma que a gente prepara o enxoval, a gente também tem que se preparar, né, Ana? Pra receber um bebê, né? Mas onde você atende? Como você atende? Então, hoje eu tô atendendo na Clínica Equilíbrio. Ela fica na Rua Maria Isabel 92, aqui no Setor Hermosa, em Jatai. E vocês podem entrar em contato pelo meu Instagram, que é pc.anambrosio. Lá eu respondo, às vezes vocês têm dúvidas. Então, super aberto a conversar um pouco. Tem muita gente que tem dúvidas sobre a psicoterapia, né? E muito preconceito ainda também, né? E muito preconceito ainda, né? Psicoterapia é pra doido. É pra gente que não tem Deus no coração, às vezes. Olha, a gente escuta de tudo. Mas quando a pessoa chega ali, mesmo que ela tenha ouvido essas coisas e ela ultrapassa essas barreiras, ela fala, eu preciso me cuidar e eu preciso vir até aqui, a gente sente que já é um primeiro alívio. Sim, a aceitação é tão bom, né? Quando a gente aceita que a gente precisa de ajuda, que sozinha a gente não dá conta de tudo. É. E o psicólogo, ele tá aqui, e muita gente não sabe, mais do que pra tratar feridas expostas, né? Traumas e condições que você não sabe lidar, problemas. Ele também tá aqui pra ajudar você num potencial. Então, ah, eu tenho um determinado relacionamento no trabalho que eu não tô conseguindo melhorar. Ou, ah, eu não tô conseguindo disciplina pra fazer as coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Então, o psicólogo, ele tá ali pra ser seu parceiro, pra resolução de problemas, pra resolução de conflitos, pro processo de cura de vários traumas, mas também pra te ajudar a melhorar os potenciais. E prevenir, né? E também prevenir, porque a gente também tá falando de cuidado de doenças sérias. Depressão, ansiedade, são os maus que estão aí, né, fazendo parte da nossa história. E hoje, eu trouxe algumas questões pra Ana e eu comentar. Eu trouxe questões de mamães de diferentes realidades, de diferentes classes sociais também. E os relatos, parece que independente da classe social, da formação familiar, seja mãe solo, seja mãe, né, que tem o parceiro do lado, parece que sempre cai no mesmo ponto, né? Aí eu me pergunto, será que existe uma construção social? Será que, o que será que tem por trás disso que leva, né, essa carga, essa sobrecarga, na verdade, né? Cair nos ombros das mães, assim, Ana? É, quando a gente fala de maternidade, eu acho que a gente sai de um lugar que já é colocado pra gente, né? Então, a gente tem um lugar onde a maternidade é feita pela mãe, né, ela que cuida, ela que dá o amor, ela que dá tudo, né, desde o leite materno até o colo, todas as necessidades desse bebê são supridas pela mãe. Afinal de contas, a gente tá falando de maternidade. Mas se a gente colocar que não é mãe-ternidade, é maternidade, é maternidade, o maternar, ele pode ser feito por uma avó, por um tio, por um cuidador, pode ser feito pelo pai, sabe? A criança, ela, a gente tá acostumado, né, a colocar a mãe nessa posição como única pessoa, mas ela não é a única, né? A gente tem que lembrar que a maternidade, o maternar, ele pode ser feito por todas as pessoas da rede de cuidado dessa pessoa, dessa mãe, e que, infelizmente, muitas vezes é prejudicada por a mãe estar sozinha, né? A gente também tem essa condição hoje, que é a mãe solo. Eu acho que a solidão na maternidade é um tema também que a gente pode se debruçar muito pra falar, porque ela é real. Mesmo quando ser mãe solo tá dentro de uma realidade de um casamento bem estruturado, de uma família bem estruturada, a maternagem, ela ainda pode ser solo mesmo assim. Mesmo cercado de pessoas, né? Mesmo cercado de pessoas. E eu pedi alguns relatos, né? Como eu disse, eu trouxe alguns relatos aqui e nós vamos comentar. Posso, Ana, começar? Eu vou lendo e a gente vai comentando as situações. Isso porque, gente, eu recebi muitos relatos parecidos, né? E filtrei alguns e trouxe os mais, assim, relevantes e com questões, de novo, parecidas, mas diferentes. Uma mamãe me escreveu assim. Eu me sinto extremamente culpada por fazer qualquer coisa que não seja pelo meu filho ou por necessidade. Tipo, ir ao médico é uma necessidade, então eu consigo sair. Mas quando se trata de uma academia, por exemplo, ou mesmo uma hidratação no cabelo, uma voz na minha cabeça fica martelando coisas como Você percebe o absurdo que é você abandonar seu filho por algo tão banal? Você é a pior mãe do mundo. Meu Deus! Pesado, né? A gente já começa com a culpa que ela já coloca. Eu sinto uma culpa imensa. Uma culpa imensa. De onde que vem essa culpa, né? Ela vem de quem pra quem? É fato de que a sociedade olha pra mãe com esse olhar de julgamento. Sim. Como se nós, enquanto sociedade, estivéssemos ali num patamar superior, olhando aquela mãe, como que ela tá cuidando daquela criança. Como se ela tá fazendo certo ou errado, como se houvesse certo ou errado. Como se houvesse certo ou errado. Porque, na verdade, muitas vezes nem existe, né? A gente tem que partir do pressuposto que cada um tem uma realidade, sabe, Naka? Não é uma caixinha, né? Eu sempre falo isso. Não é uma coisa encaixadinha, certinha. Não existe uma metodologia, né? Uma receita de bolo pra o sucesso ser garantido. Não, não. A gente não tem receita de bolo. Não existe. E acho que a mágica tá aí, né? Se a gente for usar metáfora, e a Naka sabe que eu sou... Ai, bem metafórica. Adoro. É, bolos. Quantas receitas de bolo existem, né? E alguns dão certo, outros não, né? Às vezes um me agrada, não te agrada tanto. Exatamente. Então, a maternidade, ela tem um pouco disso, né? E aí essa mãe traz isso. Ah, eu me sinto culpada de pensar em... Sinto culpada de hidratar meu cabelo, fazer uma academia. Que são coisas que seriam cuidado com ela, né? Um cuidado básico, né? Vamos combinar. Porque pra você conseguir fazer as funções que você precisa fazer, sem sentir uma dor, ou sem sentir... ou se sentindo bem fazendo, né? Você precisa estar cuidando de si. Você precisa estar com o seu corpo em dia. Esses dias eu até tuitei, eu até tuitei algo, deixa eu até olhar aqui, relacionado à culpa. Onde o contexto era a solidão materna, essa questão de autocobrança, tudo e tal. E dizia mais ou menos assim, deixa eu olhar aqui... E assim, enquanto você tá procurando, eu pensei... É muito comum a gente falar que uma vida saudável, né? Pensar em lifestyle, né? É... Não, academia, um exercício físico, se alimente bem, acorde cedo, não sei o que. O que é... Coma grãos e farelos. É... O que é isso pra uma mãe? Independente da realidade financeira dela, da realidade da família dela. O que é conseguir essa, digamos assim, a tríade, né? Alimentação, sono e exercício físico pra uma mãe? Nossa, isso às vezes pode ser uma missão impossível... Uma missão impossível. Que causa muita frustração. Eu digo isso por mim. Nossa, e pra você conseguir fazer tudo isso, você precisa ter uma atmosfera favorável pra que isso aconteça, né? Por exemplo, eu mesma não consigo, sei lá, relaxar fazendo as minhas unhas, lembrando que eu tenho um milhão de outras coisas pra fazer. Então, acho que pra gente ter oportunidade de se cuidar, é necessário que exista uma atmosfera que favoreça esse autocuidado, né? De preferência que entenda que isso é um momento de autocuidado importante pra você. E não algo fútil, né? Exato. Então, se pra aquela mãe fazer uma hidratação no cabelo faz parte do autocuidado dela, então você tem que ter uma rede de apoio ou pessoas ao redor que entendam que ela fazer uma hidratação no cabelo é importante pra ela. Exatamente. E que você se sinta confortável tanto em acessar essa rede de apoio, né? Tanto segurança, que seu filho vai ser bem cuidado, não vai se sentindo divulgado, de lado, algo assim. A questão do filho, nesse sentido, eu acho até que, assim, a mãe não vai colocar o filho em risco, abandonado. Ela falou assim, ia deixar meu filho abandonado. Pesado, né? Pesadíssimo. Nossa. Eu não acho que ela deixaria abandonado pra ir fazer a hidratação do cabelo. Deixaria com uma avó, com uma babá, com um pai, com alguém. Isso não é abandono. Isso não é abandonar o seu filho. Isso é... Isso é cuidar. Dizer sim, né? Pra você também, né? E olha a barreira, né? Eu até achei aqui, ó, a frase dizia assim, a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir empatia é um pré-requisito pra culpa. O que você acha disso, Ana? Explica esse contexto. O contexto é sobre a culpa materna. É o fato da gente se colocar no lugar do outro, a gente ter essa questão de se colocar no lugar do nosso filho, se colocar no lugar até mesmo da nossa própria rede de apoio, né? E ter empatia pelo nosso filho, ter empatia... Às vezes a gente... Eu falando por mim mesma, sabe? Às vezes eu penso, nossa... Eu não gostaria que meu filho se sentisse abandonado, caso eu terceirize o cuidado, deixando ele com uma babá ou na creche, talvez, porque não, né? Pra eu ir fazer compras e relaxar minha cabeça, sentindo o cheirinho dos amaciantes no supermercado. Porque eu adoro fazer isso, nossa, eu adoro. Pra mim, uma das maiores limitações da pandemia, assim, né? A parte mais leve, rasa e fútil, entre aspas, é... Gente, eu sentia muita falta de cheirar as fragrâncias do amaciante. Ana, às vezes eu sei exatamente qual que é o cheiro de cada qual, mas eu adoro cheirar de novo todos pra sempre levar o mesmo embora pra casa. Ai, eu amo! É uma espécie de prazer, né? Cada um de nós tem uma dessa. É. Mas eu fico pensando em quanto que nós, enquanto éramos crianças, sentimos abandonados pelos nossos pais. Claro que existem, né? Existem casos e casos. Mas eu fico lembrando, porque a minha mãe foi uma mãe que trabalhou fora a vida inteira. Então, ela saía sete horas da manhã, eu às vezes saía junto com ela, porque eu ia pra escola, e ela voltava sete horas da noite. Eu tava escuro. Então, o tempo que eu tinha com ela, durante a semana, era muito restrito. E eu nunca senti que eu estava sendo abandonada. Nossa, eu também não, Ana. E nunca passou na minha cabeça. Minha mãe também trabalha. Na verdade, a única lembrança que eu tenho é não interdecer, assim, aquela expectativa, sabe? Da minha mãe chegar. Ai, eu achava tão bom quando dava. Será que ela trouxe alguma coisa? Às vezes uma bolacha, assim, um macarrão pra fazer à noite e já era festa. Às vezes eu pensava assim, nossa, será que minha mãe vai ter reunião hoje? Ah, eu torcia todo dia pra não ter nenhuma mãe. Minha mãe é professora, né? Pra quem não sabe, minha mãe, ela trabalhou na rede pública lá de Quirinópolis a vida inteira, assim, desde que eu me conheço por gente. E eu sempre torcia pra não ter nenhuma mãe questionando nada depois do horário da aula, pra ela voltar pra casa na hora que ela tinha que voltar. Ai, eu ficava numa expectativa tão boa da minha mãe chegar. Ai, minha mãe tá vindo. Eu acho que muitos de nós, que tivemos mães que trabalharam fora, tem isso. E eu acho também, que claro, já falei, depende muito da casa, mas nós não sentimos abandono. Verdade. Seja porque nós fomos deixados na casa da avó, de um tio, de uma tia, acho que a gente aproveitava o momento. Tipo, ah, a mãe deixou na casa do seu tio, ah, eu tenho pra fazer, que legal, que divertido. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que as crianças, elas também se adaptam a essa realidade. E essa cobrança vem muito mais, por um lado, interna, né, de você querer ser a mãe perfeita, de você querer ser a mãe ideal, que você idealiza na sua cabeça. Baseado nas condições da sociedade, que a sociedade impõe. Então, assim, você tem que ser uma mãe assim, 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 seguir os padrões. Hoje, a maternidade tem um aspecto diferente do que era na época das nossas mães, sabe? Então, mudou muito e vai mudar mais, cada vez mais. E a gente tem que entender também que a gente não tem que se encaixar nessas mudanças. A gente tem que pegar o que é bom, o que é válido, mas também o que é real. O que serve pra mim hoje, né? E aprendi com você a respeitar a minha rotina também, né? E o meu estilo de vida, né? Meu estilo de vida não cabe no estilo de vida da Giovanna e Bank, gente. Exato. É muito diferente. Infelizmente, nesse exato momento, eu não possuo uma pousada em Noronha pra ir descansar. Não significa nunca bater, né? Quem sabe um dia, né, Ana? A gente vai passar as férias em Noronha. Já estou a posto. Sabe o que eu tava pensando? Teve uma vez que eu vi, eu acho que foi até da Gio mesmo. Ela acordando pela manhã e indo fazer o suco verde dela ou alguma coisa assim. Se não foi ela, foi outra blogueira. Nada contra. Inclusive, eu adoro um suquinho verde pela manhã. Ai, também amo, mas... Mas aí, o que foi? Ela chegava, ela pegava da geladeira já, tudo cortado, abacaxi, ela só tinha o cu... Tudo higienizado. Tudo higienizado, a couve, tudo já nos pacotinhos. Ela, olha, gente, separadinho aqui é muito mais fácil. Realmente. Realmente. É muito mais fácil você tirar do freezer o kit suco verde, bater no kitificador e tá pronto o seu dia. Com água de coco. Com água de coco. Você tem o trabalho de cortar um limão pra colocar ali aquela vitamina C por último. No máximo, depois ainda encher a jarra de água. Mas sabe o que que é louco? Pensa pra uma mãe que tem que arrumar a criança pra escola em cima da hora, que tem que lavar a louça da janta, que tem que sair pro trabalho. E aí, ah não, mas no fim de semana você ajeita. Ok, vou ajeitar sete saquinhos de suco verde pra semana. Você vai ter que lavar o liquidificador. Você vai ter que, sabe, fazer, tomar. Não é só a organização. Não é. Às vezes a gente parte desse princípio. Não, se eu me organizar, eu dou conta de tudo. Em qual momento a mãe vai descansar no final de semana? Se o final de semana, supostamente, é pra um pseudo descanso, né? Não existe. As realidades são diferentes. E mesmo que a gente se organize, às vezes a gente olha pro outro e fala, é fácil. Não é. É fácil e não é. E aí a gente se frustra. E a gente se frustra. E lidar com essa frustração é uma coisa que eu tenho aprendido que ninguém sabe. Nem você, Ana. Ninguém, Ana. Como assim? Tô brincando. Não tem segredo, você acredita? Inclusive, tenho visto o quanto que isso é, assim, forte quando a gente vê uma criança ficando frustrada, né? Hoje a gente tenta olhar pra birra da criança com outros olhos. Acho que a maternidade, ela também tem evoluído nesse sentido. Mas a gente não sabe lidar com a frustração. E nem olhar uma criança nesse estado. Irrita a gente. A gente acha... Como que essa mãe não educou essa criança? Dispara muitos gatilhos, né? Muitos. Porque a gente não sabe o que fazer. A gente dá birra, né? Eu dou birra o tempo inteiro. Como que pode? Hoje de manhã eu tava dando uma birrinha, sabe? Porque eu tava... Eu me frustrei à toa, assim... Não à toa, lógico, né? Mas... A gente se frustra e não sabe o que fazer com isso. E aí é o que eu vejo essa mãe, que ela fica desesperada. Ela fala, né, de culpa. Ela fala de abandono. Que são duas coisas pesadíssimas de uma mãe falar. Porque eu tenho certeza que ela não tá fazendo nada errado. Eu tenho certeza que ela não precisaria se culpar, nem carregar isso sozinha. Essa culpa. Que sabe-se lá de onde vem. E abandonar o filho. Imagina. Por causa de uma hidratação no cabelo. Ou por uma horinha na academia. Gente, não é assim que funciona, né? Teve uma... Uma amiga próxima minha. Ela me mandou uma mensagem que me tocou muito. E eu fiquei com muita raiva. Quando eu li, eu confesso que eu fiquei com muita raiva, que eu chorei. Eu li mais cedo aqui na rádio e chorei. Enquanto eu chorava, até já bolava na minha mente qual desculpa eu ia dar, porque eu tô chorando no trabalho. Olha só a cabeça da pessoa, né? Mas enfim, eu já tava na ponta da linha, que eu só tava com alergia muito forte. Mas enfim. Ela me escreveu assim, vou tentar não chorar. Eu tô há muito tempo querendo voltar pra academia, mas eu não posso voltar. Agora, tem uma menina que cuida da minha bebê, mas eu penso. Como eu vou voltar pra academia, sendo que o tempo que eu vou gastar na academia, eu poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro pra sustentar minha filha. Ou seja, além de toda a construção, toda a culpa, tudo, 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 ainda existe aquela sobrecarga financeira da pessoa não ter condições de dedicar o momento pra si, pensando em algo que realmente afeta muito, que é a questão financeira, né? Um pacote de fralda, quem, né? Imagina, sustentar uma criança sozinha, né? Nossa, quando eu li isso aqui, eu fiquei com muita raiva do pai dessa criança, não conheço o pai dessa criança. Mas eu fiquei com muita vontade de cometer um vandalismo, ou não sei, riscar o carro dessa pessoa. Deixa a gente muito... Me traz uma revolta tão grande, Ana. Me traz uma falta de tolerância. Uma falta de... Uma sensação de impotência também, né? E uma raiva. Eu fiquei com raiva quando eu li isso aqui. Nossa, eu fiquei com muita raiva. Principalmente porque eu gosto muito dessa pessoa, e essa pessoa, quando ela ouve, ela vai saber que eu tô falando dela. É, quando a gente... Quando eu falei logo no início, né? Sobre maternar. Maternar envolve todo o cuidado com a criança. Se o cuidado financeiro também tá ali. Sim. Por isso que maternar não é mãe, ternar não é da mãe. Se o sustento financeiro vem dos dois, vem de um casal, isso tem que ser dividido. Tem que se saber de onde que vem. Se a mãe para de trabalhar pra se dedicar à maternidade, isso tem que ser colocado numa espera. Se a mãe parou de trabalhar, então é o sustento. Não. Se a mãe parou de trabalhar pra cuidar do nosso filho, da criança. Então, isso é um trabalho. Um cede pra que o outro também consiga. E quando a gente tá falando de mãe solo, isso fica muito mais complicado. Porque como que uma mãe tá sozinha, fazendo todo o maternar, vai ter um tempo ou vai poder achar que pode tirar um tempo pra si? Quando que essa mãe vai pensar, por exemplo, em sair pra um barzinho com as amigas? Quando? Quando que essa mãe vai conseguir tomar um café com as amigas? Ou ir pra um, sei lá, pra um happy hour depois do trabalho, encontrar a galera. Tudo dessa mãe fica prejudicado. Porque se ela não encontra uma hora no dia dela em que ela saiba que ela merece ter pra ela... Nem que seja pra surtar, pra chorar, pra pôr pra fora. Nem que seja pra tomar um banho. Tomar um banho. Tomar um banho sem pensar que se a criança tá enfiando o dedo na tomada ou que ela vai cair de algum lugar. E você sabe que mesmo que em situações onde a mãe tem outras estruturas, você sabe que tomar um banho é uma das coisas que as mães mais falam que sentem falta? Um banho sozinha, né? Um banho sozinha, tranquilo, no tempo que dá, sabe? Daqueles que faz fumaça no banheiro pra você ficar bem tranquilo. Daquele que enruga os dedos do pé. Que dá pra fazer uma hidratação no cabelo, sabe? Dá pra depilar as pernas. É uma das coisas que as mães mais trazem. Sim. E falta um tempo pra tomar um banho. E aí, aquela coisa, né? Quantos pais, ao se tornarem pais, independente de estar junto ou não, são prejudicados no banho? Quantos deles sentem falta de tomar um banho? A gente vai ter uma porcentagem muito menor. E muito menor ainda os pais que... Aos ente, eu vou ser a porcentagem, né? E muito menor ainda os pais que levam em consideração isso, né? Exato. Porque, ó, vou entrar cadê o Tiago? Lá em casa, até o Tiago entender a importância que é, pelo menos uma vez na semana, eu lavar meu cabelo sem estar com o olho aberto, porque eu dou banho no Joaquim e tomo banho junto. A gente coloca a banheira lá no cantinho do banheiro e a gente toma banho junto. Joaquim e eu. Pro Tiago entender a importância de lavar o cabelo sem abrir os olhos e escorrer a esponha, sabe? Lavar o cabelo com o olho fechado, Ana, sabe? Curtindo, sentindo a água bater, sem pensar que a criança já tá levantando e se arremessando dentro do vaso, ou, sei lá, sabe? Comendo shampoo, nossa, faz muita falta. E leva tempo até pra pessoa entender isso. E aí que entra, de novo, essa coisa da gente enquanto sociedade, enquanto pessoas que estão próximas às mães, amigos, tios, primos, né? É, pessoas que estão relativamente próximas, mas não ali dentro, né, da tria de mãe, pai e bebê, entenderem que esses momentos, eles são importantes, eles são relevantes. Então, ter uma pessoa que vir e falar assim, por que eu fico com o seu bebê umas duas horinhas pra você ir no salão fazer hidratação no cabelo? Não, traz ele que eu fico. Isso, pra uma mãe, é, assim, é precioso. É revolucionário, né? É revolucionário. E é uma coisa que eu acho que nós, enquanto sociedade, devemos julgar menos e estar mais dispostos a ficar duas horinhas com o bebê. Porque ficar duas horinhas com o bebê, Naca, não é um bebê dormindinho, fofinho. Não é. Não é um bebê que vai fazer cocô, que vai fazer xixi. Que vai chorar. Que vai, assim, fazer birra pra trocar a fralda. Vai quebrar alguma coisa, talvez. Dependendo da idade, vai sair correndo, vai enfiar o dedo no tomado, sabe? São perigos, são coisas, são preocupações que nós que não temos o bebê, né? Eu digo, enquanto sociedade, nós não estamos ali na realidade daquele maternar, nós não temos dimensão. Não tem, nem eu não tinha noção antes de ter o Joaquim. Sabe que, eu falei, né, que quando eu comecei a atuar, surgiram muitas mães. Muitas mesmo, assim. Ó o trem querendo. De 80%, assim, de 100% dos meus atendimentos, 80 eram mamães. Sim. Mamães de crianças, assim, pequenas. De meses até 3 aninhos, mais ou menos, né? A média ali. E todas falavam, ai, ainda bem que você atende online. Ai, eu, por exemplo. Por quê? Pra essa mãe pensar em, porque a gente faz um atendimento, né, de 40, 45 minutos, mais. Ou mais. Ou mais. E a gente, né, tem uma hora ali. A pessoa chega até ela ir embora, dá uma hora, mais ou menos. Sim. Quantas mães conseguiriam ou levar esse bebê pra esse atendimento, ou sair de casa com tudo que envolve sair de casa com um bebê, né, que é mala, troca de roupa e tudo que envolve isso. Ou deixar com alguém por esse período. Então, até pro cuidado psicológico, a gente vê que há essa dificuldade. E eu acredito, sinceramente, que se não fosse atendimento online, muitas dessas mães não estavam fazendo... É... Eu, com certeza, não estaria fazendo. Psicoterapia. Porque, olha, pra eu conseguir sair de casa, é uma manobra sensacional. Porque aí eu tenho que esperar o Tiago chegar, ou se eu vou deixar o Joaquim na creche, eu tenho que sair pelo menos meia hora antes do meu compromisso, porque eu tenho que deixar o Joaquim na creche. Aí tem um momento que ele chora, aí tem um momento que eu coloco ele, amarro ele na cadeirinha, desamarro, entrego, aí ele chora. Aí eu tenho meus dois minutos de... E você sabe que... Curioso, porque uma vez, a maioria das vezes eu atendo as mamães enquanto o bebê ou tá tirando uma soneca, ou tá com algum outro cuidador. Sim. E é engraçado, porque algumas eu falava assim, olha, eu vou te aguardar, porque a gente sabia que a nenê tirava a soneca ali entre... Né? Tá hora e tá hora. Mas bebê não tem. Não tem. Não vai dormir certinho todos os dias. Então eu falava, fica tranquila. De tal hora até tal hora, eu estou te esperando tranquilamente no seu tempo. Ó, dormiu. Vem. A gente faz o tempo. Ana, mas mesmo assim, eu tenho certeza que nesses momentos, muito provavelmente, a mãe fica levemente ansiosa. Desesperada. Pra que a criança durma e pra... Desesperada. Tem tudo isso. E aí, o que eu ia finalizar, que teve já algumas vezes que eu tive que fazer o atendimento com a criança ali mamando, com a criança ali brincando no cantinho. E o contato não é o mesmo. Não é. Você não tem a mesma dedicação. E eu via elas tentando, entendeu? Tentando muito. Tá ali presente na sessão. Se esforçando pra fazer aquilo dar certo. É... E eu falava, ó, tranquilo, a gente pode tentar em um outro momento e tudo mais, mas nem sempre elas têm abertura pra falar. Verdade. Né? Então, às vezes, elas tentam estar ali mesmo com os percalços, né? Às vezes, a criança tá tendo que mamar ou tá brincando e ela tem que estar de olho. Ou no meio da sessão. No meio da sessão. E aí, como é que faz? Então, eu sempre tento falar, olha, tá tranquilo, tá tudo bem, você precisa ir lá, dá um tempo. Sempre que eu vou atender mamães, eu tenho esse cuidado. Porque a realidade delas é diferente. Totalmente, né, Ana? É muito diferente. Nossa, e olha, isso casa muito com um outro relato que eu vou ler agora. É... Ó, uma menina me mandou assim. Me falta tempo. E quando dá tempo, eu tô tão cansada que, às vezes, eu durmo sem tomar banho e acordo mais cansada ainda. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas quando eu durmo sem tomar banho, eu não descanso da mesma forma. Eu me sinto muito culpada por... Eu me sinto muito culpada em fazer algo por mim, ao invés de estar fazendo algo pra minha filha. E isso casa muito com essa multitarefa, né? Imagina, a pessoa tá tão cansada que no tempinho que ela tem, ao invés de tirar um tempinho, assim, né, pra fazer algo que ela gosta, ela dorme sem tomar banho e acorda mais cansada ainda porque não tomou um banho. Quando a gente fala que ser mãe é uma maratona, as pessoas, às vezes, não têm dimensão. O que é isso? Não tem. E é mesmo. É uma maratona de muitos afazeres. E não é meme, né? E não é meme, não. De forma alguma. De novo, falar do maternar. É um trabalho que envolve muitos trabalhos. Não é só alimentar um bebê e fazer ele dormir, fazer ele arrotar. Tem toda a questão do desenvolvimento da criança que nos primeiros meses fica a cargo puramente exclusivo da mãe. Nossa, tem todo o gerenciamento, né? Tudo. A criança, ela tem que se distrair, ela tem que se distrair, ela tem que se envolver, você tem que conversar. Ela não é um boneco que você coloca no carrinho e ele fica. Não é só postar story no Instagram, né? Não é só postar story no Instagram. Não é só aumentar o engajamento postando uma foto de um bebê bonitinho. Olha, vou falar. Ter um bebê perto, né? Eu tô tendo a oportunidade de ser titia bem de perto, assim. Ai, que gostoso. É muito gostoso ser titia. Vou falar a verdade. É verdade. A gente tem mais benefícios do que... A gente participa menos dessa maratona, bem menos. Sim. Mas eu sinto que eu fico ficando ali uma hora, duas, me prestando a ficar ali um tempinho, eu sinto que eu tô dando um alívio pra essa mãe. Mas o que eu me canso ficando duas horinhas... Nossa, é bizarro, né? Cara, depois de ficar perto de uma mamãe por algum tempo, eu acho que você se solidariza mais. E eu tô falando de... A minha experiência é de um bebê de agora quatro meses. Então, um bebê que não anda, que não fala, que tá tendo interações ainda muito na base da repetição do que a gente faz. Então, a gente ainda consegue fazer aquela distração olhando pro bebê, fazendo barulhinho e conversando. Mas só isso... E olha, esse só é cheio de aspas. Esse só é... É muito cansativo. Nossa. E eu acho que é aí que as pessoas não têm dimensão do maternar. E o quanto que fica mais leve se durante um dia, por exemplo, esse maternar é dividido. Entendeu? É alternado. E isso pega um link com uma questão de uma outra amiga próxima, que passou por uma situação muito, muito delicada. Ela até mandou assim pra mim, ó. Amiga, eu nem sei por onde começar. Eu acho que no meu caso é tudo. Quando eu perguntei quais eram os obstáculos pra que ela conseguisse se cuidar. Ela disse que falta apoio. A autoestima dela tá super baixa. Falta amigos pra sair, porque isso é real. Muitas vezes a gente... Se a gente não tem um círculo de amizades que também tem filho, nosso filho muitas vezes não é bem-vindo dentro do círculo que a gente pertencia. E a ansiedade, que depois da gravidez veio com força. Falta lugares pra sair e pra completar, depois da licença maternidade, veio o chefe e me despediu. Adivinha por quê? Porque eu sou mãe. E o marido, que também vejo que não tá nem aí pra mim. Aí é tudo. Eu tô me sentindo horrível. Algo que eu nunca tinha sentido. E é muito real isso, né? Ó, a Kim já tá aí, eu ainda não encontrei um lugar que eu conseguisse falar assim, não, eu vou levar, eu vou conseguir ir fazer uma refeição tranquila que eu posso levar o Joaquim junto. A impressão que eu tenho é que a sociedade não tá nem aí pra mães e crianças, né? Ela não tá nem aí, mas ela está aí muito bem aí pra julgar muito. Sim. Porque você vê que todos os relatos trazem culpa, julgamentos, trazem um lugar que eu acho que muitas mães compartilham, mães que estão ouvindo a gente agora, por exemplo, que é o lugar da solitude, que é o lugar da insegurança, que é o lugar desse medo, sabe? Isso é uma conversa constante. Se você sentar numa roda de mães, acho que a maioria vai compartilhar. É uma queixa bem comum, né? A autoestima, como que a gente vai falar, porque a gravidez modifica o corpo da mulher? Nossa! Assim, não só fisicamente, e existem várias, tem mulheres que se sentem maravilhosas grávidas, e tem mulheres que odeiam o período da gestação. Ai, eu não gostei. Nossa, eu achei muito difícil. Eu não tenho medo de ter outro filho. O meu maior medo é engravidar de novo, por causa da gestação. Nossa, eu não gostei de gestar. Achei uma experiência. E você sabe que, até você chegar, eu não sei o quanto que você realmente passou, a gente se aproximou depois da sua gestação, mas o quanto que foi difícil você chegar até esse momento de falar, não gostei de estar grávida. Amo meu filho, amo ser mãe, mas não gostei de estar grávida. Isso que a gente tem que entender. E a gente está acostumado a ver, né, as fotos das barriconas, aquela coisa linda, a foto do pós-parto, né, com o bebê ali, aquela coisa linda. Mas ninguém vai falar da dor da mãe que não consegue amamentar, que tem problema no bico do peito, porque dói, porque rachou, porque não deu certo. Ninguém posta o sinal de cacife e o tornozelo inchado com dor até na hora de... As dores de ir ao banheiro, de fazer coisas básicas, a mamãe tem cesárea, a mamãe tem parto normal, julgam o parto. Olha, mamães que estão ouvindo a gente, alguma hora elas vão se identificar com coisas que é diferente para cada mãe. E aí, autoestima. Como que uma mulher hoje, depois de gestar, de ter tido todas as questões, e pode ter sido uma gestação ótima, pode ter sido uma gestação planejada, querida, querida, desejada, pode ter sido lindo. Se olhar no espelho e se identificar sem esse bebê, depois dentro dela, pode ser um choque. Pode ser frustrante, né? Pode ser frustrante, pode. Verdade. Porque tem mãe que realmente se identifica ali com o barrigão e com tudo, que quando está sem ele, vem um vazio. Isso é muito doido isso, viu Ana? Porque olha, olha a discrepância de realidade. Teve uma amiga que me mandou, ela falou assim, Naca, eu consigo me cuidar. Eu faço exercícios, eu me alimento bem, consigo pelo menos uma vez na semana fazer algo que eu gosto. Mas eu só consigo fazer isso porque eu conto com uma rede de apoio incrível que ama estar com meu bebê e fazem questão de participar. Eu não me sinto mal, nem culpada, porque eu vejo alegria e satisfação de ambas as partes. Minha mãe ama passar tempo com meu bebê. Ai, eu vou começar a ler de novo, depois essa partezinha eu vou cortar. Ó, a pessoa, minha amiga, me mandou assim, Naca, eu consigo me cuidar. Eu faço exercícios, eu me alimento bem e consigo pelo menos uma vez na semana fazer algo que eu gosto. Mas eu só consigo fazer isso porque eu conto com uma rede de apoio incrível que ama estar com meu bebê e fazem questão de participar. Eu não me sinto mal, nem culpada, porque eu vejo alegria e satisfação de ambas as partes. A minha mãe ama passar tempo com meu bebê e a recíproca é verdadeira. Além da minha mãe, minha sogra também adora cuidar dele e ele adora ela. Meu marido, graças a Deus, faz a parte dele e nós conseguimos pagar ajudantes para manter a casa sempre limpinha e organizadinha. Assim, eu curto demais meu filho quando eu tenho tempo. E quando não estou com ele, consigo ficar tranquila, porque sei que ele está sendo muito bem cuidado, curtido e curtindo. É uma discrepância enorme, né? Olha que sonho. Ah, que sonho. Isso parece uma realidade paralela que... Parece que... Às vezes eu... quando eu recebi essa aqui, eu até perguntei. Falei, nossa amiga, que remédio que você usa? Como é que... Como que você consegue? É, é uma em muitas. Uma em um milhão, praticamente. Porque a rede de apoio, muitas vezes, ela é mais... ela deixa a cabeça da mãe mais louca do que ajuda, né? Porque o que a gente está falando de rede de apoio? A gente está falando da família mais próxima, a gente está falando de amigos. A gente está falando dos parentes, normalmente, das pessoas mais próximas. E, às vezes, essa realidade que ela está colocando não é encaixável. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a mãe, por exemplo, não quer que o filho seja exposto a telas. Não quer que o filho coma açúcar antes dos dois anos. Exatamente. E aí, a avó, não, mas... E daí, os meus comeram açúcar. Comeram, então tudo bem. E uma não respeita a outra, uma não entende a outra. Como é que você vai, enquanto mãe, enquanto mãe que tem esses ideais, por exemplo, ficar tranquila em deixar o seu filho com a avó sabendo que ela, por exemplo, quer dar um pirulito? Isso é muito louco, porque é preocupação de muitas mães. Sim. Parece superficial, parece simples, mas... Mas não é, né? Uma mãe, agora, que já falou, olha, que eu fiquei, assim, chocada também. Ó, ela me mandou assim. Eu não tenho tempo e nem energia pra me cuidar. Eu não consigo hidratar meus cabelos ou fazer uma comida saudável com a casa de pernas pro ar. Aí eu vou arrumar a cozinha, enquanto eu lavo a luz, a minha menina já tá sujando outro cômodo. Chega a hora de fazer alguma coisa saudável pra eu cuidar da minha saúde. Eu já tô exausta e acabo cedendo pra um miojo ou algo mais fácil. E é um ciclo vicioso. Parece que eu não consigo sair. Meu marido trabalha fora o dia inteiro. Quando ele chega, na maioria das vezes, é na hora que ela tá indo dormir. Então ele fica um pouco com ela e é aí que eu consigo fazer janta ou tomar um banho. Aí, no fim do dia, já tô tão cansada que não consigo pensar em nada além de dormir um pouquinho. Parece coisa de doido, mas às vezes, no meio da noite, eu lembro que eu esqueci de congelar algo ou de tirar algo do congelador pro dia seguinte. A mãe não tem paz nem enquanto ela tá dormindo? Não, não tem. Pode ser que existam pessoas que chegam com um discurso. Não, mas você pode preparar a refeição pra semana, por exemplo. Aham, pode. Fazer marido de tias. Poder? Pode. Em que momento? Aí a gente tem que enxergar outra realidade. Exatamente. Imagina, ficar, sei lá, dois quilos de frango e cozinhar dois quilos de frango pra semana inteira. E outra, não é só pra ela. É pra família inteira, né? É pra família inteira. Então, é um cuidado que não acaba, sabe? Não acaba. E a gente não tá acostumado a olhar pra mães. A gente não tá acostumado a olhar pra quem tá exercendo todo esse cuidado. Porque, às vezes, as pessoas colocam como algo muito fácil utilizar as facilidades da vida, né? Na vida urbana. Então, a gente consegue ir, comprar um frango já temperado, comprar um negócio aqui. E, quer dizer, se isso se encaixar na realidade financeira da pessoa, né? A gente também tem que levar isso em consideração. Mas, Ana, olha como são as coisas. Lá em casa, até uns três, quatro meses atrás, eu não tinha coragem de comprar um frango já temperado por conta que eu não sabia quais temperos eu ia oferecer pro meu filho. Olha o nível, sabe? Eu não conseguia, com leveza, comprar uma comida de um restaurante porque eu não tinha certeza dos temperos ou se a alface tava bem higienizada. Tem tudo isso, sabe? Nossa, ninguém vê, né? E como e quem que vai estar preparado ou disposto ou disponível pra cuidar dessa realidade? Verdade. E é isso que eu tava falando antes. Cuidar das mães, cuidar de mamães, exige que a gente, enquanto profissional, e aqui eu falo, enquanto profissional da psicologia, saiba onde tá pisando, saiba com que nicho a gente tá trabalhando. Não é qualquer sofrimento. Não é. O sofrimento da mãe é diferente. Ele traz preocupações inimagináveis. Por exemplo, eu aqui falando, né, sobre, ah, enquanto alguém chega pra fazer uma mamita, facilitar a vida, e não sei o que, você já é preocupada com os temperos que podem vir, sim, né, os conservantes e tudo mais. Então, entender até onde vai essa preocupação de cada mamãe, onde que dói o calo, né? Não relativizar, né? Verdade. Isso é muito importante. E eu acho que esse é um desafio de nós, que também somos cuidadores, né, cuidadores de pessoas, de entender esse sofrimento de novo, né, do cuidado. Porque as preocupações, os problemas, os traumas, e viver a maternidade, né, enquanto mãe... Não é brinquedo, não. Não é. E ele retorna, ele traz de volta traumas da sua infância, da sua mãe. A gente já falou aqui, por exemplo, das nossas mães, impossível ser mãe sem lembrar das nossas. Então, a gente revive muita coisa, a gente volta a traumas que a gente nem sabia que tinha. Verdade. E ter que acolher essa nova mãe, essa nova pessoa, essa nova mulher, pessoa que agora é mãe... E é muito louco quando você para pra pensar na sutileza, e ao mesmo tempo não, nada sutil, do que é se tornar mãe. Verdade. Que as pessoas acham que é um passo transformador absolutamente fácil. E um contexto. Você não era mãe, agora você é. Parabéns, muito bem. Cara... Gente, nunca entendi por que que fala parabéns quando a pessoa é engravida. Eu penso, gente, mas como assim? Assim, se tornar mãe, enxergar-se como mãe, não é adotar um pet. Não é comprar uma planta. Não é comprar uma planta. Você está cuidando de uma vida. Verdade. Uma vida tão importante quanto a sua própria, que muitas vezes você ainda está aprendendo a cuidar da sua própria vida. Por exemplo, tentando acolher as suas próprias birras, que você não entende de onde vieram, e de repente você tem que acolher outra birra. A gente trata birra, né? Mas existem outras palavras, mas a gente trata dessa forma. Acho que é uma boa palavra para descrever. Como que você vai acolher a birra do seu filho se você não foi acolhida na sua, se você não faz ideia do que fazer com a sua própria? E num contexto também, Ana, desculpa te interromper, mas num contexto totalmente atemporal, que foi a pandemia, né? Nossa, as mamãe da pandemia tem muito o que dizer. Tornar-se mãe é um passo a passo difícil. É uma construção, é um desconstruir várias coisas e reconstruir novamente. Tem a tal da mãe real e a mãe ideal. Então a gente constrói aquela mãe que não vai dar doce, não vai dar tela, não vai dar chupeta, mas na realidade não aguenta a criança chorando, tem que dar chupeta. Isso não é uma falha, isso não é um fracasso. E muitas mães que não estavam preparadas para a maternidade real, quando se deparam com elas... É frustrante. É frustrante. É pesado, né? E aí que eu acho que nós, na psicologia, temos muito o que fazer, sabe? Muito o que trabalhar. Inclusive, sobre ouvir. Ouvir muito. Eu aprendi, com todas essas mamães que eu tenho atendido, sabe? A ouvir. A ouvir muito o que seria bom para eles, o que seria bom para você, o que não era um fracasso. Sim. Então eu aprendi muito ouvindo essas mamães todas. Ana, nossa, não sei como te agradecer por você ter vindo aqui compartilhar com a gente. De verdade. Ana, nossa, obrigada. Obrigada a você. É sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom falar de maternidade. E assim, para quem está ouvindo, para quem não é mamãe, está ouvindo por curiosidade, porque gosta do tema, porque vai se tornar uma mamãe, ou papais que estão ouvindo. Ou ter uma amiga grávida. Qualquer pessoa. Prima. Lembre-se sempre. Ouvir. Se disponha a ser ouvido para essa mãe. As mamães estão muito acostumadas a ouvirem. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas quem ouve a mãe. Mas quem ouve a mãe. Então, seja ouvido, sabe? Se disponha a estar nesse lugar. Sim. De ouvir. De perguntar se ela está bem e deixar ela falar. Pode ser as coisas assim, que você até vê solução aqui e ali. Não é momento. Não faça. Não faça. Ouça. E mamães. Tentem, tentem mesmo. Não é culpa. Não é abandono. Não é para ser solitário. Não é para ser solitário. Mesmo que pareça. Ah, então, gente. Foi isso. Hoje o nosso conteúdo ficou um pouquinho mais extenso, né? Mas eu espero que você, que está ouvindo, receba esse podcast em forma de abraço. Tá? Em forma de acolhimento. Em forma de segurança. E no próximo episódio, nós vamos conversar sobre o que não parece autocuidado, mas é. Então, fiquem ligados que semana que vem vai sair um episódio maravilhoso para você. Beijo. E no próximo episódio, nós vamos conversar sobre o que não parece autocuidado. E no próximo episódio, nós vamos conversar sobre o que não parece autocuidado.